Bom dia, doutor Geraldo, doutor Rodrigo, bom dia a todos. Meu nome é Marco Antônio Elias, sou presidente da ONG Pinguidado, município de Montemor, uma organização ambiental que já atua há 12 anos. Eu tenho aqui mais um alerta a se fazer quanto a Sanaz. Montemor, desde 1976, um documento assinado com a Sabesp, é a empresa que atua em Montemor. E há alguns anos foi assinado em termos de ajuste de conduta e agora está fazendo tratamento de esgoto no nosso município, onde já tem 58% folhetado e 58% e 90% tratado. E a nossa organização nunca veio a público reclamar desse fato da Sanaz aqui, porque nós mesmos éramos os segundos maiores punidores do Capivari depois da cidade de Campinas. O que ocorre? A Secretaria de Meio Ambiente, de Montemor, eu faço parte do Conselho de Meio Ambiente lá, tem um documento da CETESIC. O que está acontecendo? A Sanaz tem os tanques onde, após o tratamento do esgoto, acumula-se um lodo. Esse lodo fica nesse reservatório e o que acontece é que basta dar uma chuvinha, se quer, nada, a gente está vendo que se cuspira, a Sanaz abre essa comporta e o lodo sobe gratuitamente no espaço. Duas, três horas, chega lá em Montemor, sobe um metro e daqui a pouco, três, quatro horas, eu vou achar o nível normal. É uma água negra, suja. E abre as comportas com as tranqueiras dentro? É o lodo. Eu estive em uma audiência agora, em prestação de conta do Sabesp, essa semana passada, e eu perguntei com o diretor da Sabesp, da região, o que vocês vão fazer com o lodo após o tratamento do esgoto aqui em Montemor? A usina de Candia Super que Capivari tem interesse em adquirir esse lodo e jogar na agricultura de Candia Super que é possível. Só que é o seguinte, então isso, e vai ter um minhocard, quer dizer, isso não vai acontecer em Montemor, não vai correr sinistro, lá eles vão deixar. Tem que plantar no tanque, retire esse material e vai para a agricultura que possa receber. No caso, o Candia Super pode. Então, fica um alerta, o diretor do meio ambiente, ele fez uma análise, percolheu essa água no Rio Capivari sobre o pedido da CETESP, dos moldes que a CETESP pediu e mandou essa água para a CETESP. A CETESP respondeu, é a Sanasa. Quer dizer, então daqui a pouco o meu município lá, como ele é suauço, Capivari, que está abaixo, nós vamos ter lá 70, 80, 90% do esgoto tratado e a Sanasa vai continuar com esse procedimento. O que eu disse? Eu tenho essa suspeita e em uma região do Conselho, o diretor do meio ambiente mencionou que ele mandou fazer essa análise, a previdência da CETESP, nos moldes que a CETESP dirigiu e a resposta vem dizendo que a Sanasa tem esse procedimento. Eu só não sei em qual das estações da Sanasa, nas margens do Capivari, que é feito esse procedimento. mas fica aqui um alerta ao Garema, eu peço que vocês, se possível, vocês com entidades aleatais da nossa região também, dê o nosso apoio a isso, porque daqui a pouco o nosso município está lá com uma porcentual de esgoto tratado bacana e a gente vai estar recebendo esse lodo que poderia se transformar em outra coisa mais ecologicamente correta do que simplesmente ameaçar um chuva esquerdo, você vê que não é água de chuva, como por exemplo, o Rio Capivari, como um todo do Rio da nossa região, tem precariedade no marceliar, então se fosse uma água caída de fora, lá dentro, ela seria uma água barrente, devido à falta do marceliar, mas é uma água da cor das cadeiras, ela é negra, isso aqui é um lodo e todo mundo, para o que a gente conversou, ambientalistas, cidadãos, pessoas interessadas, fala, isso aí é o lodo que a Sanasa, após o tratamento de lodo, dá uma ameaça de chuva, ele solta, o que eu falei, ela sobe rápido e a baixa rápido, então, eu acho que isso é uma coisa que, de repente, a promocionaria aqui poderia dar um apoio. Doutor Geraldo, em Itatiba, a Sabesp soltava regularmente, todo fim de semana, o lodo da estação de tratamento de água, e dizia que não fazia mal, porque como era a substância de tratamento da água, só podia fazer bem por rio, só que o rio parecia um tijolo correndo, o Adriano estava... Ué, mas se fazia bem, para que ele tirou, então? Desculpe. Para que se fazia bem, para que ele tirou? Ele tira para pôr de novo? Então não tira. Isso, a argumentação é a seguinte, que nós colocamos, nós tomamos alguma coisa com uns 10, 15 litros d'água por semana, pelo menos. Se nós tivermos que tomar essa água em 15 segundos, com ele soltado, vai morar por hora. Eles foram, fizeram, não chegaram a assinar o TAC, porque o procurador do Estado disse que ele só, sabesse, só seria obrigado a assinar se o compromisso do município fosse de renovar o contrato, como se isso fosse possível. mesmo assim, eles instalaram, como está há um ano de renovar o contrato, eles instalaram uma estação de tratamento com bags, a água sai, passa por esses bags filtrantes, os bags são removidos e a água limpa lá e o trato. Então isso é possível, talvez esse processo tentativo pudesse ajudar. Só me diga, Marcantona, a respeito da Sanasa, ocorreu, eu gosto de dizer para você, quando foi, uma apresentação, alguns meses atrás, sobre um despejo de esgoto nos cursos da água. Existe um inquérito instaurado, a justificativa inicial dessa BESP foi que deu um problema lá com o Porto, nos caras, até, desculpe, da Sanasa, deu um problema lá, mesmo assim, ele está pedindo para que a CESP faça as explicações de como que é o procedimento daquela coisa toda. então peço aqui para você, qualquer irregularidade que vocês constatarem na água, que vocês puderem documentar isso daí, manda para a gente para que a gente possa ter argumento para contrapor aquela assertiva que eles fazem. porque se você vai, na hora que eles falam que está tudo certo, vai estar certo. É o que a gente precisa do momento que está errado, de fazer essa comprovação para a gente botar na parede. Só para terminar, esse fato deu o que erramos há muitos anos, e ele vem correndo há muito tempo. E isso que o senhor falou seria lógico. O problema é, por exemplo, na minha organização tem barcos, tem barcos em motores para a edificação ambiental ou recortar ali. Mas, às vezes, é difícil a gente pegar ali a situação no momento e chegar até a promotoria, chamar alguém e chegar a tempo. Porque é uma coisa... Ele abaixa, o volume, é assim, rápido, questão de três, quatro horas, sobe e desce. E o senhor está falando, já chegaram no comentário de que empresas fazem a mesma coisa com o seu influente. O que a gente precisa é a documentação porque a gente tem de alguma forma como se não você fica no aéreo. No aéreo, o cara tem um monte... Talvez marcar por causa da data e horário, pelo dia tal por volta de tal hora. Porque aí a gente pode verificar o plano de manutenção... Quais os tipos de documentação? Porque também chega na hora e só não é nada válido, teoricamente. Ah, isso não é válido, isso não foi válido, isso não tem isso. O efeito de nós estourarmos no inquérito no registro de imagem dizendo horário, local, ponto, se tem a empresa identificada ou não. Coletar água também. Se puder, por que não? Porque nada disso, no final das contas, é tudo repartido. E eles falam que a água pode desirar, tinha tido desirar. Então, pode, mas pela análise, depois é possível você chegar onde que é o locão. E não vou dizer que isso vai ter efetividade, é o que a gente espera, mas a gente consegue mudar o curso da escola. Ainda que você não consiga fazer a punição de virar pela área, você não vai para que o público tenha tirado a água. Porque pra gente isso já é um grande. Se for permitido, eu posso pegar esse laudo da CTSB que está na Secretaria do Meio Ambiente e ficaria e encaminhar para os senhores em frente. Obrigado.